O que tá o café? Você não quer café? Cadê o Doraemon? Onde tá o Doraemon? Tá em cima? Ele tá ali ó! O que você quer que o pai pegue aqui? Ratio eus! E o Doraemon, você vai deixar ele preso aqui no carrinho? O que você quer assistir? Quer assistir Hot Wheels? Hot Wheels! Qual você quer? Esse! O primeiro? Mas esse não é Hot Wheels? Esse? Ou esse? Esse! Qual? Esse! Agora é a hora do Fefe Agora é a hora do Fefe, eu vou fazer um café aqui pra mim Vou preparar pro Marcos banana com cereais e ameixa E a gente vai comer, assistir um desenho Brincar de Hot Wheels Brincar de Doraemon E nada mais vai fazer o que mais da vida? Nada! Né? Tchau! 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 Vamos comer a papinha? Olha, acabou a papinha, tava gostosa? Tava, mas o Fefe tá bem melhor né, essa papinha aí ruim de banana e ameixa, ninguém merece essa papinha O pai vai tomar café agora, pai pode tomar café? Você deixa o pai tomar café? Só se você me der primeiro esse Fefe, primeiro eu pai, primeiro eu esse Fefe, primeiro eu Peraí que você vai melar o dedo, pera, você vai melar o dedo, ai, você vai melar o dedo, meu Deus, ai, pera O que você quer fazer? Ah, safadão, você quer mais Fefe, né? Fefe é vida, pai, Fefe é vida Fefe é very life, pai, very life, você não tá ligadinho Você vai levar tudo isso pra escola? E o carrinho de compra você vai levar pra escola? O que você tá fazendo aí no armário de comida? Já tá fuçando, né? Já tirou o leite Só quero ver, só quero ver Só quero ver essa zona Só quero ver essa bagunça O que vai acontecer nessa casa aqui? O chinelo vai rolar solto Quem é essa? Fala, vaca? Tá, bebe um pouco de suco Hummm O que que tem ali dentro? Mais leite? Pega lá pra você pegar Urso, urso Urso Urso? Não é urso, é uma vaca Caca Caca não, vaca Pega lá a vaca, pega Cacaca Caca Vaca Vaca, a vaca Hummm Hummm Caca Nossa, quanta vaca Não chama vaca de caca É vaca Como é que faz a vaca? Caca 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 não Como é que faz a vaca? Hummm 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 E a caca? Hummm Não, aí você confundiu Hummm Não, a vaca é mum e a caca é Hummm 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 Grávida Você já está de seis semanas, não é, Hummm? Mais ou menos É, umas cinco, seis semanas Está na fase do enjoo Não sabe se está com fome, não sabe se está com o estômago doendo, não sabe se está embrulhado Não sabe se os bebês não sabe, não sabe se os estiling do Doraemon sabe jogar bola Cuidado, não vou dar a cara não. Nossa, a noite foi muito quente. A gente acordou várias vezes a noite, mesmo com ar condicionado não deu pra dormir direito. O Marcos fugiu da cama dele, entrou na nossa cama, era 3 horas da manhã. Ontem fez 43 graus aqui na cidade, pra vocês terem uma ideia. Três dias mais quentes do ano aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal, vai ter vídeo todos os dias de segunda a sexta. Avisar vocês também que tá rolando o sorteio do meu CD Brancoala, vai até o dia 12 de setembro. Pra participar é só clicar no link aqui embaixo que tá na descrição do vídeo. Em breve eu vou tá lançando uma música autoral também, mas não vai ser lançada aqui nesse canal, vai ser lançada no canal Brancoala Vevo. Escreve aí no Youtube, pesquisa Brancoala Vevo e se inscreve no canal Brancoala Vevo também, que em breve música autoral. Também tem o canal da Cláudia, que é um canal de brinquedos, se chama Brincar de Brinquedos. Se você gosta de brinquedos, se inscreve também, o link vai tá aqui na descrição. Ah galera, e eu queria saber a idade de vocês, quantos anos vocês têm? Eu criei uma pesquisa aqui dentro do vídeo, ó. Pra responder é só clicar aqui, ó, nessa letra aí pequenininha dentro do círculo. Vai tá em cima na parte direita do vídeo, se você tá assistindo do celular. Também dá pra acessar, ó, você clica nesse izinho, aí vai abrir, ó. Qual é a sua idade? Aí eu coloquei as opções, ó. Tenho menos de 10 anos, tenho de 10 a 18 anos, tenho de 19 a 30, tenho de 31 a 45, ou tenho mais de 45. Então responde aí que eu quero saber a idade de vocês nesta merda. Tchau. Bons estudos. Beijo. Tchau. 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 Tchau.